Não, este não pode ser meu fim Não é o que eu sonho pra ti Não, este não será ver Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esclarecer Sempre é difícil crescer Se o meu irmão vai desligar E a luz já te faz esquecer De tudo que Deus prometeu E sobre a Tua vida estão As mesmas versões te amarram Em ti eu serai tua casa Em ti eu serai teu fim E eu sei que a fé será Teu nome Amém. 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 Amém.